Fala nação, eu sou Gabriel Hoffmann, repórter dos canais de Paparazzo Rubro Negro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro onde você vai ficar informado sobre tudo o que rolou no empate em 1x1 entre Flamengo e Cruzeiro neste sábado, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro mas, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal Paparazzo Rubro Negro deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para você ficar ligado em tudo o que está ocorrendo no mundo do nosso Mengão e manda o link nesse vídeo para um amigo que torce para o nosso Mengão, que eu tenho certeza que ele vai gostar porque tem coisa muito interessante por aqui antes de começar o vídeo, eu tenho que falar sobre a Steak, a patrocinadora aqui do canal Paparazzo Rubro Negro aqui embaixo na descrição tem o link da Steak entra, usa o código PAPARASZORN para você ganhar um bônus no seu depósito e vale a pena, eu recomendo demais, tem apostas esportivas, tem tudo entra aqui na Steak, usa o código PAPARASZORN para garantir um bônus no seu depósito e também, antes de começar esse vídeo, eu tenho que lembrar para você que aqui no comentário fixado e no chat do modo estreia do YouTube, tem o link dos grupos gratuitos do Telegram do Paparazzo Rubro Negro para você que quiser também tentar a sua sorte, ganhar um dinheirinho extra no Mines, em tudo o que tiver aqui embaixo, eu estou nos grupos do Paparazzo Rubro Negro tem uma assertividade muito alta e sério, vale a pena demais clica aqui embaixo, tanto no comentário fixado, quanto no chat do modo estreia do YouTube Nação, e para começar esse vídeo, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que o zagueiro Fabrício Bruno falou logo após o empate com a equipe do Cruzeiro ele fez uma forte declaração sobre o atual momento que o Flamengo vive ele disse, abre aspas não é só falar, a gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer esses três jogos de merda tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois cai é pedir perdão ao torcedor que vem e espera a vitória o torcedor que deixa de comer para vir e a vitória não acontece perdão tá aí, fortes aspas, do zagueiro Fabrício Bruno logo após o empate com a equipe do Cruzeiro esse jogo que inclusive marcou a renovação no contrato do zagueiro Davi Luiz ele que precisava disputar 20 jogos no ano, jogando pelo menos 45 minutos chegou hoje ao seu 20º jogo ele que entrou na vaga do zagueiro Léo Pereira aos 36 minutos do primeiro tempo com isso, renovou automaticamente o seu contrato até o fim de 2024 aqui nesse vídeo tem também uma pergunta exclusiva ao lutador de MMA o José Aldo, ele que é flamenguista aí já declarou seu amor ao Mengão diversas oportunidades ele falou um pouquinho sobre a expectativa para o confronto com a equipe do Fluminense quinta-feira pela Copa do Brasil José Aldo, então, pergunta exclusiva aí dos canais Papaz do Rubro Negro Aldo, quinta-feira Flamengo Fluminense jogo que pode mudar o rumo aí da nossa temporada qual a sua expectativa aí para esse jogo que vem no meio de semana? sempre das melhores, né? eu acho que como é um jogo bem classificativo o jogo vai ser bem disputado, mas eu creio que o Flamengo passa de paz valeu Aldo, obrigado Henrique, queria que você falasse aí um pouco sobre como é voltar aqui ao Maracanã onde você jogou para o Flamengo e para o Fluminense e reenfrentar um ex-clube seu aí que é o Flamengo olha, é bem, muito gratificante, né? depois de tanto tempo retornar ao futebol brasileiro a sentir essa atmosfera, né? nós fizemos uma boa atuação, né? acho que foi um jogo muito parelho, né? e agora descansarmos e já pensamos no jogo importante que nós temos na quarta-feira e nação, se liga agora na zona mista do goleiro Matheus Cunha ele que após o empate aqui com a equipe do Cruzeiro ele que foi titular nesse duelo de hoje falou aí sobre a briga pela titularidade com o goleiro Santos falou sobre a expectativa para a chegada do goleiro argentino Agostinho Rossi que está vindo aí agora nesse meio de ano falou sobre o pedido do técnico Jorge Sampaoli para fazer mais lançamentos com os alas então fica ligado no que falou o nosso goleiro Matheus Cunha na zona mista após o empate com o Cruzeiro imagens, minhas, Gabriel Orphan e da Melissa Mazei o trabalho é diferente, né? o trabalho é diferente e isso leva a tempo leva a tempo e estamos trabalhando a gente vai pagar o preço, mora, mas vai colhendo tudo os dois problemas dão um ponto físico e os outros e a gente trabalha, trabalha para poder lutar da melhor forma possível para chegar nos finais e a gente está bem acontece de lesão, ainda acontece, mas a gente está trabalhando Matheus, boa noite a gente tem visto que tanto... a gente tem visto que tanto do lado de fora com goleiros europeus o Sampaoli também gosta muito de te utilizar fazendo as jogadas e elevação tanto para o Wesley como para o Ayrton Lucas fazendo essa ação, né? a triangulação ali na frente o Sampaoli tem pedido para que você tenha apurado esse seu jogo a quebrada de bola, as viradas de jogo para que possam ser perigos de ataque mais assim ofensivos do Flamengo? sim, sim, ele pede para subir bastante, para ser um número a mais e isso gera facilidade para a gente poder sair mais fácil e é bem treinado, tudo muito bem treinado e para poder executar no jogo Matheus, fala um pouco sobre a sua briga com o Santos pelo gol do Flamengo, pela posição tinha até a expectativa de que o Sampaoli pudesse usar um de vocês para as copas e o outro para o Brasileirão queria que você falasse um pouquinho sobre essa briga por posição e pela expectativa da chegada do Agostinho Rossi que chega no dia 1º de julho ao Flamengo briga entre o Santos não existe a gente é muito... nós somos muito amigos, considero ele como irmão me ensina muito, cada dia ele me ensina uma coisa nova e a gente é super amigo e aí o Sampaoli opta pelo que ele acha melhor e a decisão do Sampaoli o Agostinho está chegando e vamos receber ele da melhor forma possível e tudo em pró do Flamengo quem estiver melhor, que jogue Matheus, agora o Flamengo deve ter batido muito com o Cambradão e o campeonato de você ter tido hoje uma bela atuação o que o torcedor pode esperar desse Flamengo num jogo decisivo contra o Flamengo na próxima quinta-feira que vai definir a gente vai trabalhar muito nesses dias e vontade e raça não vai faltar isso o torcedor pode esperar e pode esperar que a gente vai trabalhar muito para poder chegar da melhor forma possível com esse Flamengo obrigado gente, valeu tá bem ou não? muito bem tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. joga bem, se planta no campo rival, dá muito passe no campo rival, é um time extremadamente perigoso. Quando acelera muito os ataques, se expõe a transição que termina complicando o time. Oi, São Paulo, tudo bem? David Sharp, antenados na jogada. Vou te perguntar se você se sente até agora confortável no comando do Flamengo. Por que eu te pergunto isso? Porque o Flamengo se tornou um moedor de técnicos, digamos assim, são vários treinadores em seguida, várias demissões, e não se consegue ter uma sequência no trabalho. E aí muito se fala dos jogadores, da postura dos jogadores, não gostarem do trabalho do treinador e tudo mais. Então eu pergunto isso, inclusive pela questão do próprio treinador, alguns treinadores recentes do Flamengo, terem mudado de postura quando chegam ao Flamengo depois de um tempo, ficarem mais apáticos, menos motivados, aparentemente. Então eu te pergunto isso. Como se sente hoje no comando do Flamengo depois desse tempo? Eu falei quando cheguei aqui que chegar a este time era uma eleição de vida. Ou seja, eu queria chegar aqui. Sei que o momento não era ideal, pero era o que tocou. Então, não, estou terriblemente feliz de estar aqui, tentando fazer muitas coisas para que o time tenha um renascer futbolístico. e com o pouco tempo que temos aqui tentamos fazer isso. Ou seja, a vezes o logramos no lapso de partidos, a vezes não, mas, bueno, isso é futbol, é convencimento, é convicção. Eu creio que o Timmy, mais além de não ter muita precisão no ataque, tem muitas intenções, e, bueno, isso me deixa motivado para tudo o que vem. Boa noite, São Paulo e Cidão Marinho da Litoral News. Hoje você fez seu décimo segundo jogo na frente do Flamengo. E antes do jogo, uma das organizadas do time, uma das torcidas, soltou uma nota oficial falando muito sobre a falta de empenho dos jogadores. A visão da torcida, falta vontade dos jogadores dentro de campo. Você acredita que pode ser um dos fatores para você não conseguir essa contundência, ou você vê os jogadores completamente com vontade dentro de campo? Não, eu gostaria que você analise bem o jogo, porque o que menos falta é a vontade, sinceramente. Eu vi um time que voltava rápido na transição, o time, lamentávelmente, não é um tema de vontade, é um tema de jogo. O time não ainda não conseguiu jogar bem durante os 90 minutos, isso é contundente. sacrifício, voluntário, retorno, eu acho que isso é melhorado muito, lamentávelmente. Se você, sempre, o futebol, quando os resultados que você pretende como torcedor não chegam, se señala alguma coisa que talvez não é o real. Eu acho que sempre que é futbolístico, para mim, jogar melhor, ter mais opções de gol, ter mais contundencia, para mim, está aí. Não acredito. Acredito, sim, que há jogadores que eu conheci há muito tempo e que não têm o nível ainda que normalmente tinha. Eu, isso sim, eu acho, mas não acho que seja por falta de voluntade, são momentos de um futebol. espero que a torcida sepa que quinta-feira jogamos uma grande final para nós e que espero que este empujando o time com muito sentimento porque o time vai jogar com muito sentimento. São Paulo, até continuando nessa questão envolvendo o torcedor, o torcedor que saiu insatisfeito, protestou durante a partida e está preocupado porque são dois jogos no mês que vem que podem ditar o destino do Flamengo na temporada. Um contra o Racing pela Libertadores aqui no Maracanã, além do clássico Fla-Flu na próxima quinta-feira. O que dizer a esse torcedor que está preocupado com a forma com que o Flamengo vem jogando? A preocupação da torcida é sempre quando o time não ganha. Não ganha. Ganhar resulta uma obrigação. O jogador também pensa o mesmo. Então, muitas vezes se joga ao ritmo do torcedor e isso é o que às vezes complica o jogo. Aceleração, pérdida, frustração. Eu estou realmente sei que se vem uma semana de Fluminense, um clássico com Vasco, depois Racing. Eu vejo como uma oportunidade. Cada jogo eu vejo como uma oportunidade. Então, espero que que a impaciência da torcida se transforme em alimento. São Paulo, aqui é Patrick Cohen. em Notícias Futebol Clube, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Vitor Hugo. Quando o Vitor Hugo entra nessa partida, o Thiago Maia sai vaiado pela torcida, ele cria muitas oportunidades. Não está na hora do garoto receber mais chances no time titular entrando desde o começo? Obrigado. Sim, mais além de que Vitor Hugo entrou bem em Notícias Futebol Clube, o Thiago é um jogador que normalmente não dá muito sacrifício, muita entrega, muita luta. ou seja, eu considero por aí pouco injusta a apreciación a um jogador que para mim deixa todo no campo, mais além de que possa ter um bom jogo ou não bom jogo. Vitor Hugo entrou bem em um partido onde o time precisou dele, ele estive, então sempre são opções de jogadores jovens que tinham no clube e que temos que potenciar para utilizar eles seguramente com mais minutos. Boa noite, São Paulo, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. São Paulo, hoje você teve a oportunidade de fazer as cinco mudanças e não acabou não fazendo, né? A gente vem nesse assunto de desgaste, 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 e você optou hoje por não usar as cinco substituições do Flamengo. Eu queria saber como é que vai ser essa sua preparação quinta para o Fla-Flu e como é que está esse time fisicamente? Como chega o Flamengo na quinta-feira para o Clássico? Eu falo sempre a mesma coisa, não falo fisicamente, nós temos muitos jogos em cima, venimos de um viaje muito longe, sem descanso, de Chile, e o Timmy teve somente um treinamento para poder jogar este jogo, muito difícil para nós, mas é o que toca na atualidade. Ninguém mira, sinceramente, se avalia com muita exigência, sem ter em conta o calendário, mais além de que eu desconozco a preparação de o Timmy, porque não tive no tempo de preparação de o Timmy, sei que a quantidade de jogos gera e os viajes geram muito desgaste. Para este jogo era um partido extremadamente complicado para nós, porque chegávamos muito cansados de um viaje tão largo como Chile, praticamente sem dormir, 48 horas antes, o Timmy, para mim, deixou a vida aqui. Não aconteceu o que todos queríamos que era ganhar o jogo, mas a vezes é tanta a exigência e não se mide em realidade um monte de coisas que realmente acontecem mais além de um análise físico, técnico, táctico, rendimento do futbolista, há muita coisa. Quando como treinador coincide com jogadores que têm altos níveis de contundência, o Timmy seguramente vai ganhar. Quando não, vai ter que transitar momentos difíceis como estes e vai ter que seguir creindo na ideia. São Paulo, boa noite, Bruno Castanha. Você é um adepto do jogo de posição. No Flamengo, de 2020 para cá, você é o quinto treinador que é adepto desse tipo de jogo. E eu quero saber de você. Como você entende? Esses jogadores estão entendendo a sua forma de jogar, a sua forma de entender, a ideia pelo espaço, de atacar o espaço? E por que eu pergunto isso? Porque é um time que se movimenta pouco, tem muita amplitude, largura, como você gosta de dizer, mas não vem criando. Isso em jogos seguidos. Quero saber como você acha que os jogadores estão entendendo esse teu tipo de jogo. Obrigado. É uma mudança diferente, um projeto diferente. Eu cheguei aqui com uma forma, o jogador está interpretando essa forma, por momentos faz, por momentos não faz. Então, é uma questão de aproveitar o pouco tempo que eu tenho como treinador aqui para generar para gerar adhesão, mas eu sempre considero que hoje o futebol tem muito que ver nas áreas, ou seja, quando um tem contundencia aí, ou no último treinador, e quando não a tem, o time me dá corrigido um pouco defensivamente, que quando eu cheguei aqui era um um equipe muito mais frágil, hoje não é, é muito mais agressivo nessa fase, tenho que resolver a fase final, onde o time convive muito tempo no campo rival, mas não faz o dano que deveria fazer em relação a tanta, a tanta, a ter, a ter o balão tão perto do arco rival. Então, tem que melhorar. Obrigado, professor Sampaoli, obrigado a todos, boa noite. E é isso, esse foi mais um vídeo aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, acompanha todas as outras redes sociais do Paparazzo Rubro Negro, porque tem a cobertura completa do Mengão aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, onde está o Gabriel, o Papa, no evento de seis anos da Fly USA, junto com vários ídolos do Mengão, com Obina, Ronaldo Angelim, Júlio César Uriguerer, muitos ídolos rubro-negros, tudo isso nas demais redes sociais do canal Paparazzo Rubro Negro. Então acompanha tudo e é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, quinta-feira, Flamengo Fluminense, jogo que pode definir o rumo do Flamengo nessa temporada. Vamos Mengão!